Esse serviço aqui é um serviço que normalmente é melhor você, o proprietário, tá fazendo. Você vai pagar pra fazer um negocinho desse? É coisa simples, vocês viram aí. Quando vocês compram, praticamente já vem de boiado, vocês tem que colocar a hélice, tudo. Então é só tirar a traseira ali. Bem galera, sejam todos bem-vindos aí ao canal. E hoje eu vou ajudar vocês aí, quando vocês tiverem um animalzinho bonzinho, que faz essa situação aqui com o teu fio. Ó, estoura tudo o fio, aí fica só um aqui, você não sabe o que fazer. Eu vou tá desmontando, tá? Ele vai tá ligando esse fio, eu vou substituir o fio, porque o fio já tá meio zoado já, ó. Olha aqui, ó. Não fui eu que fiz isso, tá? Nunca faça isso aqui, ó. Quando vocês veem que começou arrancar já aqui a parte de proteção, já tem que dar um jeito já de resolver isso aí. Já não passa fita não, é que você tá tampando uma bomba aqui dentro. Então, esse fio, como ele tá muito quebrado, eu vou deixar ele aqui só pra arrancar mesmo, pra fazer alguma coisa de uma emendinha, alguma coisa assim. Eu vou tá colocando esse outro aqui, ó. O chicote aqui tá, ele é um chicote novo, tá? Ele é de uma placa de TV, eu vou tá adaptando aqui dentro. Então, a primeira coisa a fazer é arrancar a frente aqui. Deixa eu posicionar a câmera aqui, pra poder tá mostrando pra vocês como fazer isso. Primeira coisa aqui, ó. Vou puxar a estrada, tá? Já tá o prêmio pré-desmontado. Esse aqui, ó, você gira ao contrário, tá? Você não vai girar do lado de abrir, não. Gira ao contrário. Essa hélice aqui já quebrou, então essa aqui era de outro ventilador. Eu tenho que adaptar aqui, pra não perder o ventilador. Agora, antes que eu me esqueça, vou falar a marca do ventilador, tá? Porque, às vezes, pode ser diferente um do outro, tá? Pra desmontar. Pente e solta, tá? Não sei se vocês viram aí. Você vai ter que pegar aqui com a chave. Uma você vai ter que fazer assim, tá? Aí, ó, imagina que a chave tá aqui. Eu vou tirar, mas imagina que ela continue. Aí a outra, você aperta essa parte aqui pra dentro, tá? Aperta isso aqui pra dentro, aí ele vai começar a destravar, tá? Aí você vai fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Não esquece, né? Você tá tirando esse pino aqui, ó. Tá? É, alguns deles é parafusado, outros é só puxar. Eu vou ver, no caso, esse aqui, vamos ver como que ele é. Ó, esse é parafusado. Ó, ele tem um parafuso lá dentro. Ó lá, como vocês podem ver. Aí arrancar esse botão também, tá? E na hora de sair a estrutura ali, não pode ter nada prendendo. Aí embaixo aqui tá quebrado. Ó lá, ó. Agora eu tenho que tirar essa parte aqui, ó. Então, com o parafuso de filhos, já saiu. Eu tenho que arrancar esse botão de qualquer forma. Deixa eu ver se eu pego uma chave maior. Vou fazer a alavanca aqui. O certo é vocês pegarem duas chaves, tá? Fazer uma alavanca dupla, assim, ó. Eu deveria ter arrancado isso aqui antes, tá? E aí, saiu. Esse aqui, vamos ver. Não dá. É aí, assim. Só afrouxar ele aqui, ó. Afrouxou ele aqui, já vai. Vê se a parte de baixo não tá girando junto, tá? Ó, você vai ver que ele vai sair aqui, ó. Ó. Aí, agora fica mais fácil de trabalhar, ó. Ó, o outro fio, ele rompeu daqui, ó. Aqui, ó. Como quebrou bem aqui no pé, ó. Eu vou ter que dar um jeito. O que eu vou fazer aqui? Seu prensa, o seu soldo. Vamos ver o que dá pra fazer. Vou ver o que é melhor aqui. Vou tirar essa proteção aqui, ó. Esse trava-fio. Capastor aqui, ó. Deixa eu virar de ponta cabeça pra vocês verem. Até ponta cabeça, né? Ó lá. 6UF, tá? Por 250 volts. Se você tiver dificuldade de achar esse aqui de 6, eu vou deixar aqui no link aqui em cima, aqui, ó. Vai aparecer no encard aqui, ó. No cantinho aqui. É... No capacitor que dá pra vocês substituir esse, tá? Ele tem 3 fio e aí lá eu tô mostrando como é que você acha esse valor aqui. 6F, tá? 4F. É um que tá no mercado aí, de 3 fio. Dá uma olhadinha no vídeo aqui, ó. Do encard. Se você tiver dificuldade, vai te ajudar, beleza? Caso vocês pegarem uma situação que... Essa tomadinha tá condenada, tá? Vocês precisam colocar outra. Isso aqui é simples, tá, galera? É... Os fios, eles nunca vão mudar. Eles são sempre padrão. Vai ser vermelho, azul e amarelo. O que vai mudar é o da energia que vai entrar um aqui e o outro que vai direto lá dentro do... Do motor aqui, da bobina, tá? Esses daqui só fazem as variações das bobinas. Um vai acionar, tipo, 3 bobinas. Outro vai acionar 4. Outro vai acionar todas. Ó. Esse aqui, ó. Vermelho, velocidade 1. Ó. Branco, velocidade 2. Ó. Azul, velocidade 3. O que significa? Se eu pegar o outro fio positivo e ligar direto, um exemplo. Eu vou ligar 1 aqui, certo? Que é o que vai direto lá. E aí, eu... Aqui eu escolho a velocidade. Se eu ligar no 3 aqui, vai ficar na velocidade 3. Se eu ligar aqui nesse fio branco, vai ficar velocidade 2. Se eu ligar no 1 aqui, velocidade 1. E assim sucessivamente, tá? Bem, galera. Depois de muito sacrifício aqui, eu fui girando, sabe? Empurrando. Aí, ó. Ele... Ficou legal. Cachorro. Não tem problema mais. Tá? Agora, vamos lá para os fios, né? Então, voltando aqui, galera, ó. É... É bom pegar uma pasta de solda, tá? Eu devia ter enfiado o fio dentro primeiro, mas... Esqueci. Então, passei aqui no ferro, tá? O que vocês fazem? Encosta o ferro primeiro, depois vocês vêm com o estânio. Com a soldinha, O outro fio aqui, ó. Bem preso, tá? Agora eu vou... Bater um ar aqui, para tirar um pouco essa sujeira, tá? Esses pilos aqui, esses coiseiros. Aproveitar já que já está aberto mesmo. Ó, como é... Tá vendo? A chanfrada aí, ó. Se não for de um lado, é do outro, tá? Aí faz um testinho antes aí. Eu vou ligar aqui e vou ver. Ó, ficou invertido aqui, mas... É só o detalhe do botão aqui, ó. Tá vendo? Acho que eu vou arrancar e vou virar de novo. Bom, enfim. Coloquei aqui, tá? Eu acabei tirando e ponhando em novo. Ó. Vou lá dentro, certo? Ó, o fiozinho ficou no canto lá. Tá? Só vou vir aqui agora, ó. Encaixar aqui. Tá? Esse aqui é o capacitor. Vou vir encaixar aqui. E vou fazer uma pressãozinha aqui para... Para encaixar as travas, tá? Tá? Vou posicionar aqui para vocês. Pronto. Essa parte já está encaixada agora. Voltando aqui, ó. Lembra do pininho lá com o parafuso e tal? Vou colocar ele aqui de volta. Coloco ele aqui. Puxado aqui. Nada de apertar com força. Encostou já. Tá ótimo. Puxar aqui. Vou deixar assim. Aí agora aqui... A parte simples, né? Que você coloca a grade aqui, ó. Não tem como errar. Dois furos aqui, ó. Dois furos aqui e um aqui embaixo. É exatamente os pinos que tem aqui, ó. Para encaixar. Vou colocar eles. Como eu tiver soltando o parafuso. Para cá. Para a gente chorar. Agora eu vim com a gradinha aqui. Olha como ficou o fio. Ficou até melhor do que o que vem original, ó. Ó. Para puxar aqui, aqui ele não... Não vai arrancar mais, tá? Aqui na tomada. Vamos ver. Se deu tudo certo, ele tem que funcionar. Olha lá. Olha lá. Começa já na velocidade de três. Dois. Um. Galera, se esse vídeo te ajudou, tá? Se acrescentou alguma coisa aí. Deixa aquele like aí, tá? Se inscreve aqui no canal aqui, ó. Vem fazer parte dessa família aqui com nós. Tá? Seja bem-vindo. Você que tá chegando agora. Você que já é aí. Você já é muito bem-vindo aqui. Deixa o teu joinha aí. Compartilha esse vídeo, tá? Com o seu amigo lá. Esses daí que eu te mostrei. Se tiver dificuldade. Esses fios são um padrão. As cores deles, tá? Pode mudar de algum para o outro. Mas a maioria são assim. Então é isso aí, galera. Fique com Deus. Valeu. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.